Olá! Mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vou te ensinar a como usar saia midi de forma estilosa. Se você quer saber várias dicas pra ficar estilosa, pra não parecer breguinha, cafoninha de saia midi, continua assistindo o vídeo, tá? Então vamos lá. Eu amo saia midi, sou completamente apaixonada por saia midi. Eu sou uma pessoa muito de fases, eu tava muito a louca da calça, continuo um pouco, mas estou começando a olhar novamente para saias. Estou começando, vamos conversar sobre isso inclusive logo mais, estou começando a olhar um pouco de novo para vestidos. Enfim, estou mudando um pouquinho o meu olhar. Gente, pera só um minuto aqui, né? Problemas técnicos com a apresentadora deste programa. O olho vai ficar vermelho um pouquinho, vocês aguentam aí. E a gente vai conversar sobre isso que eu estou mudando um pouquinho o meu olhar sobre saias, enfim. Saia midi, gente, eu sempre amei, né? Eu como eu sei que eu sou uma pessoa de fases, eu não sou a pessoa que tipo, ah, agora eu estou gostando de calça, então vou desapegar da saia. Não sou assim, porque eu sei, me conheço, sei que sou de fases, né? E aí agora eu estou começando a olhar de novo para saias, e pode ser que eu abandone um pouquinho as calças, e aí depois eu volto para as calças, e assim vai indo, gente, que esse é o ciclo de uma sanguínea, né? Que a gente vai mudando e está tudo certo, tá? E eu amo saia midi, porém, sempre quero usar de uma forma estilosa. Então, estou aqui para te dar muitas dicas, que são dicas que eu uso demais na minha vida, tá? Então, primeira dica, e assim, minha amada dica, e é uma dica assim que para mim é a minha vida, né? É a história da minha vida, que é o quê? O high-low, gente. Então, vocês podem super usar a sua saia midi, né, misturando com peças mais... A gente pode considerar a saia midi até uma peça arrumada, tá? Do estilo clássico, elegante, enfim, né? Clássico vai depender muito da modelagem dela, tá? Mas a gente considera uma saia arrumada, né? Levando em consideração que a gente pode colocar uma camisa, né? Ou uma blusinha bem arrumada, de crepe, enfim. E depois colocar um salto, e você vai estar super elegante para qualquer evento, para qualquer trabalho, A gente pode, sim, considerar a saia midi como uma saia elegante, tá? E aí, se você misturar com peças do estilo casual, como, por exemplo, tênis, camiseta, jaqueta jeans, Você está com o seu estilo high-low, que eu tanto amo. Inclusive, é uma das combinações que eu mais faço com saia midi, tá? É colocar uma blusinha, uma camisetinha, né? Colocar uma jaquetinha jeans e um salto, se eu quiser, tá? Eu normalmente gosto de usar com salto, mas posso usar também com tênis, tá? Gosto bastante, principalmente se eu tiver que estar confortável de alguma forma, se eu for andar bastante, enfim. Aí eu acabo colocando tênis, sim, tá? Mas eu gosto de usar com salto. E mesmo com salto, ele também fica no estilo high-low, porque você está com duas peças, saia e o salto arrumados, né? Peças arrumadas, peças elegantes. E camiseta e jeans, jaqueta jeans, do estilo mais casual, né? Então, você está bem equilibrado. E você pode também colocar, por exemplo, uma camiseta, né? Um tênis e jogar um blazer por cima, né? Você também vai estar com duas peças. Ou também você pode estar com a camiseta, a jaqueta jeans e o tênis, com três peças do estilo casual. E só a saia, do estilo mais elegante. E também você vai estar high-low, tá? Você também vai estar dentro do estilo high-low, tá? O que eu falo é, quanto mais equilibrado, melhor. O estilo high-low, se você tiver com mais peças casuais, como esse último exemplo que eu dei, camiseta jeans e o tênis, e só a saia midi, você vai estar com uma sensação mais casual. Porque a maioria dos seus elementos do look vão ser mais casuais. Quando você está com mais elementos arrumados, então, por exemplo, uma camisa, uma blusinha de crepe, um salto e uma jaqueta jeans, né? Você está muito mais elegante, você só está quebrando um pouquinho com a jaqueta jeans. Então, você vai comunicar algo mais elegante, apesar de ter o high-low ainda, um toquezinho casual. Mas aí você vai estar muito mais elegante do que para o casual, tá? E quando você está com quatro peças, levando em consideração que a gente tem quatro peças, tá? E você vai colocar duas de casual e duas elegante, você fica bem no meio do caminho, né? Então, a sensação que você passa, que eu vejo, é um moderno, estiloso, mas de uma forma indireta. Não é aquele estilosão, tipo, ah, sou super estilosona, entendeu? Descolada, não. Ele é bem direto, eu adoro, inclusive, né? Esse negócio de uma forma indireta, que não é tão escancarado, sabe? Então, é um ótimo truque para você usar a sua saia midi e também, às vezes, não querer parecer muito... Não é sem graça a palavra, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não quero ficar muito menininha. Use o high-low também, tá? Porque eu também nunca quero parecer menininha e esse, justamente, é o truque que eu uso para não parecer menininha, né? Que é usar o high-low. Um outro truque que você pode fazer é usar a saia, a sua saia midi, com um pouco do dramático, né? Do estilo dramático, dramático urbano, que seria o quê? Com uma jaqueta de couro, né? Com uma bota, né? Com um tênis de cano alto também, né? Preto, enfim, você pode fazer esse estilo. A peça midi, né? Ela costuma ser uma coisa mais arrumada. Muita saia midi, inclusive, ela tem um tecido mais leve, né? Como as de... Tanto as envelope ou até mesmo saia pliçada, elas são mais leves. Quando você combina com uma peça mais pesada, a gente fala que é o estilo dramático. Dramático urbano entrando no pedaço, né? E eu adoro essa composição de estilos, né, gente? Sim, entendam que pra você ficar estilosa, você tem que misturar a saia. Como eu disse, a saia é uma peça que vem muito do estilo clássico barra elegante, tá? Então, você não pode misturar essa saia, que é elegante, né? Já é, por si só, elegante e arrumada, com mais elementos arrumados. Porque senão você vai cair no elegante e não vai estar estilosa. Pra você estar estilosa, você tem que combinar com outros estilos, né? E aí você pode estar combinando com o estilo casual, no caso do high-low. Você pode combinar com o estilo moderno, dramático, né? Como eu tô falando agora. Então, você pode trazer outros estilos pra você fazer essas composições e ficar mais estilosa, tá? Então, você pode super combinar com uma jaqueta de couro, com uma bota de couro, com um coturno. Enfim, trazer esse peso pra saia que vai ficar super estiloso também. Uma outra coisa também que eu gosto muito, gente, é composição de cores. Vocês sabem, eu sou a louca da combinação de cores, né? E, quando a gente traz uma composição de cor, a gente fica mais interessante, né? Fica... Se você traz um toque de cor, já fica um pouco mais estiloso. Então, imaginem aí uma saia... Estou falando isso e nem achei referência disso. Vou ter que talvez pesquisar e não sei nem se eu vou achar. Não garanto, tá? Uma saia midi azul. Com uma blusinha verde bandeira. Tipo... Fica estiloso, não fica? Só de imaginar essa composição de cores, já não dá um ar mais estiloso do que simplesmente uma saia midi preta e uma blusinha branca. Não sei. Ou um look todo preto, por exemplo. Só de você ver essa combinação de cores, não é uma coisa mais estilosa? Não chama mais a sua atenção? Eu acho que combinação de cores ainda não é algo fácil. As pessoas não dominam ainda. Então, quando a gente vê combinação de cores, as pessoas falam... Nossa, ela tá combinando tal cor. Eu hoje tava de verde e rosa, por exemplo. Vou esticar com essa calça verde, inclusive. E um top rosa. Vou pegar pra vocês. Ah! Essa blusa rosa. Tá? Então, eu estava de verde e rosa. Olha como isso daqui é diferente ainda, sabe? As pessoas ainda não estão acostumadas a fazer esse tipo de combinação de cores. Eu sei porque eu ando na rua, as pessoas sempre olham, né? Porque eu acabo chamando mais atenção toda colorida. Então, é alguma coisa que você fala... Nossa, ela tá combinando rosa com verde. Ela sabe o que ela tá fazendo, sabe? Ela é estilosa. E, de novo, é aquele estiloso indireto, sabe? Não é gritante do tipo... Nossa senhora, eu sou super descolada, entendeu? Tipo, eu ando de cabelo rosa. Então, tudo bem, gente. Eu adoraria ter cabelo rosa, tá? Mas ele é um descolado muito mais indireto mesmo, entendeu? É um estiloso, tá? E, por último, porém não menos importante, mas eu sei que não é todo mundo que vai amar essa dica, mas que eu uso demais, tá? E eu gosto, tá? Na verdade, eu não uso demais, mas eu gosto muito, que é proporções diferentonas, né? Então, você usar a saia, a sua saia midi com algo mais diferente é interessante sim. Então, por exemplo, uma saia... Por exemplo, uma saia plissada, tá? Ela é super arrumada, super elegante, com um moletom, tá? A saia plissada, ela traz um pouquinho de volume na parte de baixo. Você vai jogar um moletom ou até mesmo um tricô, tá? Que tem bastante volume e, de novo, não vai estar marcando o seu corpo, né? A saia não tá marcando e nem a parte de cima. Isso que eu falo que é uma proporção meio esquisitinha, porque é uma proporção mais oversized, mais extremamente moderno. Você pode combinar isso com uma botinha, né? Ou até mesmo com um tênis. Fica muito legal, fica muito estiloso. Porém, eu entendo que não é pra todo mundo, tá? Até porque a maioria das brasileiras gostam de valorizar o corpo, tá? É a maioria das latinas, eu até diria. A maioria das latinas gostam de valorizar o corpo. E esse shape não valoriza o corpo, tá? Mas, pra pessoas como eu, tá? Se você é como eu, e dentro da sua estratégia de imagem não está a valorização do corpo, tipo, você não se importa de estar com a cintura marcada, de estar alongada, de estar alta, lalá, lalá, lalá. Você pode usar esse tipo de combinação de peças, que é o mais oversized, que não valoriza tanto o corpo, mas que é super estiloso, sim. E eu gosto muito, gosto bastante. Acho super moderninho, mas eu sei que as pessoas torcem um pouco o nariz, porque sempre que eu faço alguma proposta, assim, de look, as pessoas falam, ah, eu não gostei muito de tal look, que é justamente o esquisitinho, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Espero que vocês tenham, sei lá, tido ideias de como usar a sua saia midi de uma forma mais estilosa. E tirar a saia midi do armário, gente, que eu recebo, às vezes, mensagens de vocês falando que tem uma saia midi, mas não sei como usar. Gente, como não sabe como usar? Foge do estilo elegante, clássico e até o romântico, né? Que você vai ficar estilosa, não tem como. É só você fugir dessa combinação, combinar peças, né, dentro desse estilo, que não tem como você não ficar estilosa, tá bom? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like aqui embaixo, deixem nos comentários também o que vocês acharam, que tipo de proposta que vocês usariam e até o próximo vídeo. Tchau!